Fala pessoal, Raquel Educação Canina. Nesse vídeo vocês vão ver o primeiro dia da Catarina no shopping, né? Hoje choveu, então a gente aproveitou essa oportunidade pra levar lá no shopping pela primeira vez. Essa é uma experiência super nova, que pode ser muito difícil pra muitos cães, mas eu tava confiante que a Catarina ia se sair bem. Ela ficou um pouquinho mais ansiosa assim que a gente chegou, porque era muita coisa nova, mas vocês vão ver o que a gente fez, tá? Então eu sempre começo andando um pouco pelos corredores e pedindo do cachorro essa posição, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou corrigir ela em todos os pequenos momentos de distração que ela me mostrar, se ela se distrair com alguém, com alguma coisa, eu vou só chamar a atenção dela no colar e assim vamos. Tá? Não tô exigindo muita coisa dela aí, só que ela siga o meu passo. Eu tô com o joelo bem ruim hoje, então nós duas andamos bem devagar e a ideia foi que ela continuasse prestando atenção em mim e não se importasse muito com o que acontece ao redor dela. Eu acho que o grande desafio do shopping pros cachorros é justamente isso, priorizar o condutor e não se importar tanto com as coisas que acontecem por ali. Shopping é um lugar bem diferente pros cachorros, tem cheiros diferentes, sons diferentes, crianças, gente na cadeira de rodas, enfim, tem tudo que você puder imaginar e a Catarina chamou a assistir atenção. Então foi uma oportunidade boa também de mostrar como advogar por ela e relembrar ela de que o lugar dela aí é estar do meu lado. É como se fosse um momento de trabalho, né? A gente exige do cachorro um pouco essa postura de você tá trabalhando aqui comigo, seu trabalho é ficar nessa posição, nada mais do que isso, tá? Então eu coloquei a guia ao redor do meu pescoço aí e tô só com o colar na minha mão e tô só segurando ela ali, tá? Então é bom que a gente já tenha trabalhado bastante isso nessa questão de passo, ritmo. A Catarina vai ser uma cachorra que vai precisar saber andar devagar, primordialmente por conta da questão da família dela. Então esse é um teste excelente, o shopping é um lugar muito bom pra gente testar essa tolerância do cachorro, expor o cachorro a essa situação nova e ver como ele se sai, a gente vai limpando as postas do cachorro conforme a gente vai expondo. Então foi um teste sensacional pra ela, tinha até um movimentozinho razoável, não tava muito cheio, mas também não tava muito vazio e você vê, tá vendo? Todo mundo presta atenção nela, fica uma cachorra diferente, as pessoas não estão acostumadas, mas eu absolutamente não deixei ninguém encostar nela, tá? O papel das pessoas aí é só olhar, é como se ela fosse uma obra de arte mesmo que ninguém pode encostar, é super importante pra ela porque Catarina tende a se animar demais nessas situações. Então aí a gente entrou numa loja e eu fiquei trabalhando o deito um pouquinho com ela enquanto a mãe dela tava lá vendo as coisas, então foi uma oportunidade boa também pra ela se familiarizar com essa ideia de estar dentro de um ambiente de loja onde as pessoas estão circulando e ela tem que só observar. Então a mesma ideia das paradas que a gente faz na rua, a gente faz com os cachorros dentro do shopping também, até porque no shopping eles não vão ter outra opção, eles vão ter que saber fazer isso se a gente quer transitar com eles lá numa boa, né? E o shopping também, gente, é aquela coisa, é um ambiente que não é um programa de cachorro, mas é um programa onde o cachorro pode nos acompanhar, isso é muito importante, tá? Principalmente pra uma cachorra como a Catarina, esse programa pode completar muito da rotina dela sem que tudo seja só aquele passeio lá fora, aquela caminhada com mais intensidade que ela gosta. Então, equilibrar as coisas, né? Saber fazer os dois lados da moeda. Então eu sempre trago aí os petquinhos que ela gosta e eu vou construindo essa duração aí nesse lugar e em qualquer lugar que eu vá com ela. Então é uma coisa importante que manter ela um pouco mais conectada comigo, isso não precisa ser pra sempre, mas como ela cachorra que não tem nenhum ano ainda e a gente tá pedindo bastante dela, eu gosto de trazer um pouco desse elemento de reforço pra ela com as coisas que ela realmente gosta. Ela não é tão comilona assim, mas isso ela gosta de comer, então acaba sendo um marcador bacana pra ela nessas situações. Então, eu tava explicando aí como que eu tô movendo ela e eu tô vendo o controle do colar, tá na minha mão e eu tô usando menos a guia, eu quero que ela pense mais no que ela tem que fazer, né? Desafiá-la mais nesse lado. Então aí a gente fez uma paradinha mais ou menos no meio do corredor e eu pedi a mesma coisa dela, tá? A ideia é trabalhar esse data aí num ambiente onde tem mais passagem, mais pessoas passando, mais gente indo e voltando e eu quero a atenção dela em mim, tá? Então a gente fez um pouquinho disso aí, nesse miolinho, nesse intervalo que tava bem no meio do corredor do shopping e foi bom porque passaram outras pessoas, passaram outros cachorros e não deixa de ser mais um teste de tolerância pro seu cachorro continuar conectado com você, tá? Ela tá crescendo rápido, a Catarina tá ficando cada vez mais forte então é muito importante que ela entenda, né? Que existe um momento onde a gente vai compartilhar um pouco mais de agitação, mais de excitação mas existem momentos onde com certeza ela tem que aprender a se controlar mais e ficar de boa num lugar com mais movimento, tá? E foi mais ou menos isso que a gente fez aí Então, a Catarina gosta muito de mim, ela gosta bastante de fazer festa Então eu tenho meus momentos com ela quando a gente tá em casa, mas na rua é isso que ela tem que fazer Então isso é o que eu chamo de equilíbrio, tá, gente? A gente tem que equilibrar bastante o treino dos cães pra que eles estejam aptos a fazer as duas coisas Ter momentos de mais intensidade com você mas ao mesmo tempo ter momentos onde eles toleram tudo isso aí, tá? Luzes diferentes, coisas diferentes, gente diferente É um super, mas um super teste de exposição mesmo E é como eu falei, eu tô exigindo mais calma e tranquilidade dela e eu faço ela pensar Faço ela raciocinar nas decisões dela e pra que ela tenha, no final das contas, uma associação bacana com esse lugar, tá? Não deixa ela sair do limite, não deixa ela se empolgar E eu fico repetindo, como se fosse na sala da minha casa eu faço umas repetições de treinos que ela tá acostumada a fazer e assim vamos, tá? No final a gente entrou numa loja, numa outra loja maior e eu quis fazer um pouco desse circuito da loja, né? Que eu sempre gosto de fazer com os cães que eu acho que é uma oportunidade boa do cachorro transitar como se fosse uma pista de obstáculo, né? Tem cabides, tem gente, tem bastante coisa Então, qual que é o papel dela aí? Continuar comigo, tá? Toda vez que ela se distrair, eu vou chamar a atenção dela Ela não pode cheirar ninguém, não pode interagir com ninguém nem com nenhum outro objeto Ela só pode me acompanhar Então esse é o papel dela aí E Catarina foi sensacional, cara Muito boa mesmo Eu fiquei mais do que surpresa com ela considerando que as pessoas Muita gente quis vir a mexer nela Esse garotinho aí quis vir também Um monte de gente quis vir E ela não teve reação em nenhuma Pelo contrário Então a Catarina é uma cachorra esplêndida Mas muitos dos cães de vocês podem chegar lá também Ela é super jovem, né? Pra uma cadela da idade dela, isso é excelente já Mas é só uma questão de hábito Da gente cultivar hábitos bons Como eu falei, tem momento pra tudo Nesse é o momento que eu quero que ela entre nesse modo de acompanhante Que é o que ela vai fazer muito durante a vida dela Então nada como uma pista de obstáculo dessa do shopping Pra gente manter o cachorro no nosso circuito Tá vendo o garotinho queria muito mexer com ela Mas eu não deixei, então assim vamos, tá? Foi sensacional, gente Catarina tá uma estrela E é isso, gente Vamos que vamos Foi ótimo Primeiro passeio no shopping A gente vai repetir ainda mais esse programa Ela vai ficar cada vez melhor Tá bom? Mas é isso aí, gente Joguem duro Desafiem seus cães E saibam equilibrar as coisas Dá pra fazer tudo Se a gente souber colocar cada atividade no seu lugar Tá bom? Um beijo grande, gente Um beijo grande, gente